Esse ano eu fui convidado a participar, junto com o pessoal do Clube do Amfíbio, na Expedição Araguaia. Nós decolamos de São Paulo e voamos até o Pantanal do Norte. Nosso destino final foi a cidade de São Félix do Araguaia. Nós sobrevoamos seis estados diferentes, voamos 3 mil quilômetros, 23 horas de voo durante sete dias. Nesse vídeo eu vou mostrar a primeira parte da série, que é a nossa ida de São Paulo até São Félix. Nós decolamos de Americana, em São Paulo, no dia 12 de junho. Fizemos um pernoite em Itápolis. Depois fomos até Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, onde reabastecemos e almoçamos. E daí para Aragarças, onde pernoitamos. E no dia seguinte, São Félix, lá no Mato Grosso. Na volta, Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Reabastecemos em Pato de Minas e voltamos para a Americana. A missão hoje é pescar no Pantanal. Mas nós vamos levar dois dias para chegar lá. Na verdade, dois e meio, né? Porque a gente ia decolar amanhã cedo, bem cedinho de Americana. Está aparecendo muito nevoeiro cedinho aqui em São Paulo. Então, a gente resolveu fazer uma primeira perna hoje ainda. que está sendo de Americana até Itápolis. E aí, lá em Itápolis, a gente já vai estar mais perto. Mesmo se tiver nevoeiro de manhã, a gente consegue esperar um pouquinho mais para decolar. Então, amanhã, a gente vai até Itápolis, até Barra do Garça. Nós vamos sobrevoar o Rio Tietê. Vai ser um voo bem bonito amanhã. E faz um pernoite lá em Barra dos Garças. E aí, no dia seguinte, São Félix do Araguaia, lá no Pantanal do Norte. Eu estou agora exatamente no... Para lá, eu estou vendo Araraquara. Para cá, por Esperança do Sul. E eu estou em contato com a Rádio Gavião. Então, preciso reportar essa posição. Vamos lá. Eu decolei de Americana com a frequência de Americana. Depois chamei a frequência dos corredores da Terminal São Paulo. Depois chamei a frequência de Terminal Academia, 1, 2, 2, decimal 4. Depois, ele me transferiu para Terminal Bauru. Depois, Bauru me transferiu para Rádio Gavião. Rádio Gavião agora me pediu para chamar no Través de Pitinga. Para mudança de frequência. Não sei qual é a frequência que ele vai me passar. E no final ainda tem a frequência local para pousar lá em Itápolis. Faz parte. Rádio Gavião Ciente. As condições do vento, 240, 5 nós. Temperatura 2, 3 graus. Ajuste 1, 0, 1, 8. Ciente das informações. Força aérea 2582. Vai iniciar a descida para 4 mil pés. Para o início do procedimento. Rádio Gavião Ciente. Primeira vez que eu escuto a Força Aérea na coordenação. Estão fazendo procedimento R-nave lá em Gavião. Chegando para a pouso em Itápolis. Está bastante movimentado. Lembrou a pista Itápolis, Hotel Bravo. É com a Fugilhete, rebate da Uno 9, para a TGL. Serra novembro do vento da Uno 9, serra novembro do vento da Uno 9, mais três minutos. Depois desse pôr do sol aí maravilhoso em Itápolis, a gente saiu para comer uma pizza. E só quando a gente chegou na pizzaria, é que a gente lembrou que era 12 de junho. Porque a decoração da pizzaria era cheia de coraçõezinhos para todos os lados. Claro que a gente teve que tirar uma foto para lembrar do momento, né? No dia seguinte, o Marcos Wesley se juntou ao grupo. Infelizmente, perdeu a baladinha de 12 de junho. Segundo dia da nossa aventura. No Pantanal, a excursão para o Pantanal. Então vamos decolar agora de Itápolis. Itápolis, agora somos três aeronaves. Ok, Godspeed para todos nós. Na paz de Deus, que Deus nos guarde aí nessa expedição. Estou iniciando a rolar, jogou foi meu tágua. Showtime, Godspeed. Depois que a gente decolou de Itápolis, a gente procurou se manter bem próximo do outro, assim, para chegar junto no próximo destino, né? Então, nessa hora, a gente estava indo na direção do Rio de Itápolis. Ok. Segundo dia da expedição para o Pantanal. Na região de Pereira Barreto, Rio Tietê, parece um mar aqui. Muito bonito. Já voei duas horas. Estou agora na vertical da represa de Ilha Solteira. Muito bonito esse lugar aqui. É. 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 Vamos lá. 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 Olha a surpresa aqui. Puta recepção para a gente. Colocamos todos os aviões aqui na sombra. E olha só. Mesa pronta para a gente, cara. Muito legal. Decolando agora de Paranavaí na proa de Aragapa. Fomos super bem recebidos aqui pelo Samuel. E tremendo almoço aqui esperando a gente, reabastecemos. Então agora vamos decolar para a gente conseguir chegar lá no Porto Sol. Tchau. Tchau. Pessoal, pelo visto a gente vai pegar um ventinho de caldo, viu? Ah, boa ideia. Então vamos subir mais. Vamos sim. Vamos subir aqui. Acho que 11,5 está bom, né? E aí pessoal, estamos aqui em Aragaças. Cumprimos mais uma etapa aqui da Expedição Araguaia de Amfíbios. Está vendo aqui? Aqui no Lima Mike. Aqui o Delta Lima Sierra. Acabou de passar por uma revisão completa. Muito legal. Ficou bonito aí o adesivo. Marcos Camargo, presidente do Clube do Amfíbio. É, prazer. Presidente honorário. Filipe que coube no avião com 2,5 metros. Olha o tamanho do varapau. Do Marcelo. Olha a galera toda aqui já. Eu tenho as ruas dele. Nossa, lindo demais o pôr do sol aqui em Aragaças, pessoal. Está maravilhoso. Aqui o papai Yankee Mike do Marcos Cassol. Do Marcos Cassol. Golfe, Índia Golfe. Do nosso querido Getúlio Menegate. Está aqui já. Getúlio sempre antes de todo mundo. E o primeiro a sair também. Quando dá uma crise, já quer sair. De ansiedade pra ver a patroa e as menininhas. A Rafa e a Mari. Aqui temos o Victor, o Romeu e o Juliette. Do Ed. Golfe, o Romeu e o Tango. Luiz aí. Olha o C. Faz o próximo AT aqui. Um avião anfíbio. Vai trocar ali o Conquest. Está juntando grana já. Lima Delta Alpha já. E estamos aqui no pôr do sol de Aragaças. Que coisa linda. Chegamos em paz. Decolando bem cedinho de Aragaças pra ver o sol nascer. Na verdade não foi só pra ver o sol nascer não. A gente teve que pousar em Aragaças porque foi onde a gente conseguiu lugar pra deixar os aviões no pernoite. Mas só tinha combustível em Barra do Aragaças que fica do outro lado do rio. Então a gente decolou cedo pra cruzar o rio, abastecer do outro lado e daí sim partir pra São Félix do Araguaia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Acho que tem uma certa competição entre as duas cidades. Tudo bem, né? Competição para o bem essa aí. Se inscreva no canal. Marcos Wesley chegando para abastecer também aqui em Barra do Garças. Decolamos com o nascer do sol. Vamos abastecer e já partir da proa de São Félix. Eu decolei de Barra do Garças é um pouco antes de alguns anfíbios que estavam no nosso grupo. Então, eu queria esperar por isso. Então, eu queria esperar por eles para ver se eu conseguia fazer algumas filmagens deles voando, talvez até pousando no rio. Por isso eu fiz essa paradinha estratégica em Aruanã para esperá-los. Mas, no final das contas, a gente acabou se desencontrando, então eu acabei só tomando um cafezinho em Aruanã e segui direto para São Félix. Pauzei em Aruanã. São nove e meia da manhã. Vou decolar agora e já está 33 graus. Então, é melhor ligar o ventilador logo, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa viagem é que existem muitos aeroportos nessas cidades, nessa região por onde eu passei. Todos com combustível, combustível até com preço bom. Eu paguei lá no Mato Grosso combustível mais barato do que eu pago aqui em São Paulo. Então, a sensação que eu tive é que no Mato Grosso e provavelmente na Amazônia isso é ainda mais forte. Essa região é como o Alasca brasileiro, né? O Alasca, nos Estados Unidos, o principal meio de transporte no Alasca é o avião. E eu acho que nessas regiões do centro-oeste, do norte do Brasil também, é o principal meio de transporte. Em algumas regiões, claro que o barco ajuda, mas o avião é um meio de transporte extremamente importante para essas regiões. Claro que quando eu falo Alasca, isso não tem nada a ver com a temperatura do lugar, né? Depois de 10 horas de voo, acho que a gente tem direito a um catrapinho, né? E aí Tchau, tchau. Tchau. Ó, cheguei aqui em São Félix do Araguaia, três horas lá de Aragaça até aqui, vou tranquilo. Cheguei aqui, tinha uma outra aeronave no circuito, eu queria deixar eles pousarem antes, mas eles estavam muito lentes. Então não teve jeito, tive que passar na frente. Olha só o que apareceu depois. O pessoal simpático aqui da Azul Conecta pousou logo depois de mim. Tchau. 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 Tchau.